Esse defica rio lá de sim, tá dizendo pra escrever seu nome Que lá no alto sabe que consome, aqui na mente se acuma nós come Machado Rita é minha espada sagrada, quando a mente eu corto ao meio com ela Amo me acesso, protejo a floresta, só preguiça, cansando a beça no vale do fim Eu perdi, mas eu voltei na garra ninja, tá com figurante na mão Esses cinco cagues, o pai é vilão, cês nunca vão ser pares pro dom É um mago negro e só, com esses três de chips eu faço a fusão E ainda tinha um exoque, inunda esses ninjas usando o suidão Com um soco eu acabo com essa merda, e sem andar esse game se zera Mano eu sou pro desde a face beta, a Diany é o pecado da inveja Ah, 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 ah Eu to encantou Com o Shinigami e o Yamiza já a uma ninja jogando pra mim E aí Sanja, eu já to cheio de fome Mano cai pro alto e esses hollows some Ouro na frente, eu não ligo e sou bronze Pôlera desse dragão, tô na bala Pode diamante, do yoga congela Se eu respirar, juro eu viro uma fera Ganitira e vai retalho esses pelas Chamo o Zabu Sayajin blue Escudo defende, clima tá quente, sou jogado caro, serei mago, ouro de mar, eu só copro nos otários Um, dois, três, quatro, só renegado Esse deve ficar rico Cê vive dizendo que tamo protegido, se brota titã a gente tá fudido Eles não são nossa amiga, se ele te pega vai te comer, eu não temo ninguém, mano Porque eu sou uma rita e tenho fama, mas eu sempre morro no final Ver a carta do baralho da tchau, três, dois, a casa revindo Sério, eu tenho dó do Kuririn, protagonista de um anime shone Eu sou mais um herói no caminho, meto a porrada, te quebro, te juro é pouca Equivale essa troca em mim, na quadra o Rivalvis vi um dia ruim Ponto de três passei, já fui, vai ter experiência Eu uso a mente, irá na frente Sou procurado, cientista nato Talento raro, você vai se caçar Sabe que é o MHzinho